Ah não, Júlia, você acha que essas roupas aqui vão botar medo na multi? Se vai colocar medo na multi, eu não sei, mas o que eu sei é que você precisa deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho, porque esse vídeo tá muito, muito, muito legal, beleza? Então, agora, vamos descobrir! Ah, eu acho que sim, hein, Nolida, dá só uma olhada! É, a sua realmente eu teria um pouco de medo se alguém me acordasse com a roupa dessa que essa cara te parece uma... Eu não sei, parece uma ovelha morta, não sei! É, uma ovelha ambulante, o negócio aqui é doido! E o meu é só uma máscarazinha de troll, não gostei, eu queria alguma coisa que desse mais medo, tipo uma máscara de Tibin Júlia, essa dá muito medo! Ah, sai fora, meu, mata de graça! Brincadeira, vamos lá, já são, ó, 3 da manhã e a gente vai acordar a multi com essas fantasias! Nossa, eu acho que a gente nunca fez uma trollagem tão pesada com ela! Será? Ah, certeza! Ó, vamos aqui pelo lado, porque se a gente for pela frente, ela pode escutar a gente chegando, né? Que o quarto dela é bem na frente! Beleza! Ô, Júlia! Pera aí! O quê? Você combina com mais alguém essa trollagem, já tem gente fantasiada na frente da casa dela! Eu não combinei com ninguém, não! Oxi, que estranho! Então, vamos lá, combina! Tem outras pessoas trolando a multi também? Com certeza! Aham, a mesma trollagem! Acho que tem o Kess e o KR! É, são duas, então é o Kess e o KR! Vamos lá ver o que eles estão fazendo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Nossa! Ah! Nossa, a fantasia deles é muito melhor que a nossa, Júlia! Eu falei! Aquele ali é o Moondrop, o novo Animatronic e o Sunrise! Tá vendo? Ai, que micão! Acho melhor a gente dar a meia-volta e ir embora, então, Noila! Ah, não tem problema, Júlia, porque o que importa não é a roupa, e sim o jeito que a gente vai acordar a multi, vai! E aí, Kess e o KR! Tudo bom? Vamos! Ai! Eita! Pera aí! Eita! Ô, Júlia! Para aí! Que vocês estão batendo no meu amigo! Eles estão batendo em mim! Para! Kess, para! Para! Eita! Ô, Júlia, corre! É melhor a gente se esconde aí! Corre deles! Vai pra longe! Estranho! Será que é o Kess e o KR mesmo? Por que que eles estão batendo na gente? Ai, eu não sei! Eu sei se eles estão vindo atrás de mim! Eu acho que não era o Kess e o KR, não! Eu acho que aqui são o Moondrop e o Sunrise de verdade! De verdade? Tem certeza, Noila? Sim! Animatronic aqui no mundo? Aham, aham, aham! E se tem o animatronic no mundo, só tem uma saída! Ah, qual? Ah, de carros lá da frente! A gente tem que ir embora! Saída de carro? É! Mas aí você vai sair da cidade, é abandonar a cidade! É por uma semaninha! Deixa os outros habitantes tomarem que um jeito dele! Tá maluco, Noila? Não vou abandonar a cidade dos amigos, não! Eu não tenho pra onde ir! Ah, Júlia! Então é melhor a gente construir uma base secreta pra deixar eles mais... Nossa, pra deixar eles secretos! Então eu acho que é melhor a gente construir uma base secreta pra se proteger deles, né? Uma base secreta pra se proteger, tem certeza? É, porque a gente não pode ficar na sua casa! É a sua casa, não é nada segura! Hum... Ah, tá bom então, Noila! Vamos construir uma base secreta, então? Vamos, vamos! Mas a gente vai construir aonde, hein? Eu acho que a gente pode construir essa base secreta ali, perto entre a sua casa e a da múltipla, porque aí a gente fica, tipo, no meio termo, entendeu? Hum... Pode ser! E ainda fica perto da sua também! Sim, fica perto da minha! A gente constrói ela bem aqui, sim, Júlia! Ó, vamos passar aqui rápido, sem eles verem a gente, ó! Que tal aqui do lado dessa... Dessa árvore aqui? Sim, a gente coloca uma passagem secreta escondida aqui, que tal? Eu acho que é uma boa, vai! Vamos fazer aqui, então, um buraco! Sim, vamos fazer um buraco e eu vou colocar um tronco falso aqui, Júlia! Ah, verdade! Sabia que dá pra colocar um tronco falso, ó! E aí a gente consegue... Vamos mandar aí a passagem! Uh! Pronto! Legal, já tá feito! Pronto, a minha contribuição foi essa! Tem uma caverna aqui! Uma caverna? Ah, eu tô descendo um pouquinho mais, porque o negócio tá difícil! Nossa, vai descer isso tudo! Eu vou colocar essa escada aqui azulzinha, porque eu acho ela bem bonita, ó! E combina comigo! Ah, começou! Nossa, mas ela é de diamante, Júlia! Não é... Tô colocando porque é azul, porque eu gosto de azul! Não, 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 não! Eu tô colocando porque diamante é um item muito forte, reforçado, bonito e que vai proteger a gente! Tá bom, Noylan! Você fala e eu fingi que acredito! É sério! Ninguém acredita, hein? Quando eu falo que vou usar o azul, só porque ele é mais seguro? Não, eu acredito em você! Mas você tá fingindo... Só não acredito nessa história aí! Ah, entendi! Nossa, Júlia, você desceu, você fez a base no centro da terra? Ô, Noylan! Para de reclamar! Não foi opção minha, não! Meu Deus, Júlia, mas você desceu na Bedrock pra fazer uma base secreta? Ah, Júlia é louca! Ai, 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 ai! Ah, Júlia é maluca! Calma aí! Mas tá tudo certo, porque você tem que ser uma base secreta? Ela não pode ter ninguém perto, né? E a Bedrock é mais distante, né? É, então... Pois é, e não chegou na Bedrock, não! É que eu tava quase chegando e eu dei uma subidinha e eu peguei o bloco de Bedrock pra subir! Meu Deus do céu, galera! Olha o tanto que a gente cavou pra chegar nessa base secreta! Eu chuto que a gente desceu um milhão de blocos! Ah, mas vai ficar bem protegida, pelo menos! É, eu vou tampar aqui também, porque como a gente tá passando no meio de uma ravina, pode ser que alguns mobs apareçam! E não vai ser muito legal ver algum mob aqui, né, Júlia? Ah, não mesmo! Então pronto! Então eu vou trocar aqui e agora a gente começa a proteger a nossa base secreta aqui! Você já começou a fazer alguma coisa embaixo? Tô trocando o chão! Eu acho que ficou um pouco torta essa descida aqui, mas não tem problema, não! Não tem problema, a gente sobe torto, né, Júlia? É sério? Ficou torta? Ficou, porque o bloco era pra ser aqui, aí a subida, ó, tuque! Aí agora tá aqui, ó, tuque! E eu não vou trocar, porque deu muito trabalho fazer isso! É sério? Ah, eu não sabia, não! Ela não tinha visto! Você ainda tá com a roupa pra assustar a multi? Ah, é verdade! Vou tirar isso aqui, né? Eu já tirei a minha, meu Deus! Assim você vai assustar até a galera do vídeo! Deixa eu tirar, pronto! Ah! Não, coloca de novo, Júlia! Ah, você tá assustando agora! Ah, sai fora, meu! Sai fora, seu chato! Eu acho que eu preferia com a roupa mesmo! Mas tudo bem, vamos começar a decorar a nossa base secreta! Pronto, vai decorando aí, enquanto eu vou trocando as paredes aqui em volta da... Eu vou colocar dois sofás, porque como eu sei que a Júlia gosta de rosa e ela não gosta de coisa azul, aí vai dar briga se eu colocar só um sofá, galera! Então eu vou colocar um sofá, vou colocar duas televisões e também vou colocar um hack para a TV! Cadê, cadê, cadê? Oi, tudo bem? Oi, Julinha! Onde você foi? O que você vai fazer? Eu tô trocando os blocos aqui da parede da subida! Ah, tá! Ô, Júlia, como a gente já tá quase terminando a base, vem cá! Eu vou te dar uma fantasia que eu sei que você vai gostar bastante! Uma fantasia? Sim! Será que eu vou gostar mesmo? Será que animatronics gostam de biscoito? Porque você vai usar essa roupinha de biscoito para ser a nossa cobaia quando a gente for chamar os animatronics! Ah, pronto! Eu vou ser a cobaia para chamar os animatronics! É, lógico! Quem mais seria? Você! Até porque, primeiramente, que os animatronics foram culpa sua! Por que culpa minha? Não sei! Porque alguém precisa assumir a culpa! Ah, pronto! Começou, começou! E eu acho que é melhor você! Aí, ó, a roupa de biscoito! Cadê? Deixa eu ver a roupa de biscoito! Ficou legal! Aí você corre atrás dos animatronics e aí você vai ser a nossa isca, tá bom? Tá! Ah, perdi a roupa! Perdeu a roupa? Não, não tem problema! Ah, então tá bom! Vamos terminar de decorar isso aqui tudo bem rápido! Ah, beleza! O que mais você quer colocar aqui? Eu acho! Mas quem botou duas TVs, uma do lado da outra? Hum, eu não sei! Porque quanto mais, melhor! É, não tem muito sentido aí essa sua estratégia, mas beleza! Eu vou colocar umas TVs aqui de câmeras de segurança! Nossa, verdade! Mas aí a gente vai ficar igual no anim... Não, Juliana! É melhor colocar isso, não! Porque os animatronics, eles vão vir quando a gente estiver olhando as câmeras! Hã? É! Você nunca jogou Five Nights at Freddy's? Toda vez que você tá na câmera, os animatronics aparecem! Nossa, eu nunca joguei! Eu não sabia disso! Você não sabia? Não, deixa, deixa, deixa! Não tem problema, porque aqui é seguro! Então eles não vão conseguir invadir, né? Eu espero que não! Mas a gente vai testar isso agora! Vamos lá na frente pra ver se você vai ser uma isca boa ou não! E se essa base secreta funciona! Porque se eles entrarem aqui, quer dizer que não tá seguro! Olha só! O tanto que é fundo! Tô subindo, tô subindo! Vem cá, Juliana, vem cá! Olha só, tá? A gente passa por aqui! Beleza! Agora você... Cadê você? Meu Deus! Tô chegando! É muito grande! A Júlia chegou! Três anos depois! Quatrocentos trilhões depois! Tá, vai lá, Juliana! Vou lá, vou lá, vou lá! Vai lá, vai lá! Boa sorte! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E aí, animatronics, bobói! Vem aqui, sou bobão! Tá, meu, Juliana! Pode vir agora! Eu acho que deu certo! Eles tão vir atrás de você! Tá, agora a gente se esconde na base e vê se eles entram! Ai, meu Deus! Então, cuidado! Vem, animatronics, segue a Júlia! Olha o biscoitão! Olha o biscoitão! Um ficou pra trás, mas vamos ver isso aqui! Vai, vamos ver se ele consegue entrar! Ih, eu acho que ele não... Ele é burro! Ele não consegue passar da árvore! Que burro! Dá zero pra ele! Tá, Júlia! Entra aqui agora! Entra aí agora! Vê se ele pega você! Entra na base! Meu Deus! Funcionou, Júlia! Ele não entra na base! Toma, seu bobão! Ai, pera! Ele tá atrás de mim agora! Ai! Olha lá, Júlia! Ele não consegue entrar! Ele nem vê a gente, ó! Ele foi embora! Arrasamos! Arrasamos! Uhul!